E aí galera, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje estou indo pro meu dentista olha a situação das minhas lentes bom, eu estou indo fazer minhas lentes novas vou tirar todas essas e vou vou colocar outras mas ó, meu look vestidinho eu já tenho vestidinho e é isso, agora estamos atrasadas, como sempre, né? isso aqui a gente não está atrasada eu já ia pedir pra você fazer isso agora e é isso vamos vir aqui junto com ele ele está aqui junto comigo então já começamos esse processo de atrasada com vocês estou falando aqui a Gabi Souza estou muito feliz de compartilhar aqui com vocês esse meu processo estou muito ansiosa quero que vocês dê com tudo é isso, vamos comigo estou muito feliz de compartilhar esse meu processo aqui com vocês quero que vocês acompanhem tudo de pertinho junto comigo então vamos comigo acompanhar essa transformação, tá bom? é isso, vem comigo vou olhar minha mãe aqui junto comigo porque pra quem me acompanha na internet sabe que minha mãe ela está comigo desde o começo comigo assim, ela largou tudo pra estar junto comigo largou emprego largou tudo ela entrou na minha loucura junto comigo então tá proporcionando isso hoje pra ela é muito gratificante pra mim eu tô tentando melhorar a estima da minha mãe porque como ela largou tudo pra poder ficar junto comigo ela foi meio que esquecendo dela assim, colocando ela de lado sempre me colocando como prioridade e hoje em dia eu vejo que minha lente olha como eu estou sem lente só ia colocar dele só precisava colocar uma que tinha cuidado e foi tem gente ali e é isso agora a gente tá aqui a gente tá lá atrás esperando sair pra comer a gente tá só lá atrás esperando pra colocar meus lentes de volta, né? nossa, olha ele morar no meio de uma já que é duas e pouquinho na tarde, gente não sei pra ela porque eu vou embora e depois eu vou ir buscar ela tá doido vai ficar me esperando o namorado é pra isso vai ficar aqui me esperando plantadinho me esperando tá bom? bonitinho vamos? vamos tchau tchau Se inscreva no canal. 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 Estou falando tudo estranho ainda. Estou com a língua presa. Estou falando tudo estranho. Mas olha meus dentinhos. Como ficaram lindos, gente. Eu amei que eles não ficaram tipo aquele brancão, sabe? Nossa, eu amei. Porque assim, eu acho que tem gente que combina. O branco é igual o Cauê. Vem cá, amor. Amor. Ó, sorri. O dele é branco, branco, branco mesmo. Só que nele combina. Em mim não combina esse branco. Já tentei. Não deu certo. Então, estou com esse dente aqui mesmo. E é isso. Né, amor? Amor? O quê? O que você falou? Nem lembro o que eu falei. Agora a gente vai montar a mala dele. E eu vou consertar aqui o negócio dele também. E é isso, gente. Quando a gente vai fazer mais coisa... Ah, e também daqui a pouco vai chegar um negócio pra gente comer aqui, né, amor? Sim. E aí eu mostro pra vocês. Pra você, né? Pra você também vai comer. Eu tô cheiaço. Do quê? De coisa. Nossa, pelo nada. A Gabi lá, gente. Só quando a papilha é minha unha. Vou pegar o quimão pra mim. A Gabi tá me olhando aqui, cheguei. Olha o cabelo. Tá me olhando aqui, ó. Tá me olhando aqui, ó. Tá me olhando aqui, ó. Ai, esse negócio não tinha que ficar no... Todo mundo tá no banho, tá indo. Tá aí uma coisa que eu não tomei banho ainda. Mas vai. Não vou não. É porque... Gente, tô aqui secando meu cabelo. Tá lentes novas. Nem parece lente, ó. Parece meu dente natural. Gente, olha isso. Eu tô agora tentando arrumar minha mala. Porque eu viajo. Olha a bagunça que eu faço no meu quarto. Ai, isso que eu tô arrumando ela com antecedência. Eu ainda acho que eu vou me atrasar. Ficou assim... Tipo assim, esquecer coisas, sabe? Mas ok, né? Vamos tentar montar minha mala agora. Eu gravei os conteúdos que eu tinha pra gravar agora. E eu preciso achar uma roupa que eu não tô achando. Não tá aqui no meu coiso. Mas tenho certeza que ela tá aqui. Só que eu não tô conseguindo achar ela. Mas tenho certeza que ela tá aqui. Daqui ela não saiu. Mas enfim, gente. É isso. Vou tentar agora montar minha mala. Qualquer coisa, né? Mais tarde eu volto aqui e gravo pra vocês. Gente, não tô achando. Olha quem tá aqui. Me encheu o saco, ó. Ó. Ninguém te chamou aqui. Você tá no meio das minhas bagunças. Gente, meu quarto tá todo bagunçado. Mas ela não vai ficar no meio da minha bagunça, né Jade? Ela é a que mais ama ficar aqui. Ó a carinha desse cãozinho. Beijo, né? Deixa ela aqui. Ela fica aqui comigo no meio da bagunça. Vamos procurar agora a roupa que eu tava procurando. Que eu não achei. Tirei tudo de dentro do meu guarda-roupa. Eu não achei a roupa que eu tava procurando. É tipo uma sainha. Que ela é um conjuntinho com uma blusinha bem bonitinha, sabe? Aí eu não ia usar ela de conjunto. Eu ia usar separado. Só que eu não tô achando nenhuma das duas. Nem a saia e nem a blusa. E o que que eu faço? Como que eu uso? Tá difícil, gente. Nossa, tá uma zona aqui também, né? Então é complicado deixar as coisas. Mas eu acho que ela não tá aqui nessa parte. Eu acho que ela tá na outra parte. Tenho quase certeza que ela não tá aqui. Quase certeza. Essa aqui não é... Essa aqui também não é... Olha lá, agora a gente quer sair. Viu? Ela, vem. Meu quarto, eu quero ficar saindo depois. Vai, vaza. Não aguenta ficar aqui no meu quarto. Não aguenta. Vou procurar, gente. Vamos ver se ela acha. Aqui que eu tô procurando. Eu espero que sim, né? Espero que sim. Bom, gente. Agora eu vou continuar procurando aqui as roupas. Porque, assim... Não faço ideia de que roupa que eu vou colocar na mala. Eu coloquei as roupas principais, né? Que é as que eu já tinha, tipo assim, pronta. Agora o resto tem que montar tudo ainda. Porque eu ainda não montei nada. Mas, enfim. Eu vou procurar aqui. Tô experimentando, procurando, experimentando. Pra colocar na mala. Vocês vão acompanhar também essa viagem. Que eu falei pra vocês que... Que eu ia fazer. Pra comemorar meu aniversário. Então vocês vão acompanhar tudinho junto comigo. Eu vou colocar... Vou deixar aqui pra vocês. Postar tudo aqui. E também me segue lá no Instagram. Gabi.SoutoOficial. Vou postar tudo em tempo real lá. Então a partir de segunda-feira. Vou postar tudo em tempo real pra vocês a viagem. Vocês vão acompanhar tudo de pertinho. E é isso, gente. Continuem acompanhando aí. E agora vamos terminar de arrumar essa mala, né? Porque eu tô arrumando. Falta... É segunda-feira. Hoje é sábado. Só que eu já tô arrumando já agora. Por quê? Eu sei que eu vou esquecer alguma coisa. Então pelo menos eu vou lembrando aos poucos, né? Do que eu vou... Do que eu preciso levar. E aí eu vou mostrando pra vocês também. Vou pensar se eu faço um vídeo mostrando a minha mala. Ou se eu faço vídeo só das viagens. Que eu sei que vocês gostam, né? De acompanhar tudo. Mas enfim, é isso, gente. Agora eu vou terminar de arrumar aqui. Vou procurar as roupas porque tá difícil. Pelo menos o principal eu já tenho. E é isso, tá? Um grande beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da minha lente nova. Tô super feliz com ela. Deixe seu like. Não esquece de deixar seu like. Se inscreve no canal aqui embaixo também. E até o próximo vídeo. Tchau! Fui!